Boa noite. Boa noite. Brasil registra a primeira morte provocada pelo coronavírus. A vítima é um homem de 62 anos de São Paulo, que tinha histórico de diabetes e hipertensão. Veja também. Governo Federal determina internação compulsória para infectados pela Covid-19. Quem se recusar a ficar em isolamento poderá ser preso e pagar multa. No Rio, o decreto proíbe a circulação de ônibus interestaduais que venham de regiões com grande número de infectados. Coletivos não devem circular com passageiros em pé. Em São Paulo e Belo Horizonte, bancos de sangue enfrentam falta de doadores. Pelo mundo, Covid-19 causou a morte de 8 mil pessoas e o número de infectados passa de 190 mil. A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou hoje a primeira morte no Brasil relacionada ao coronavírus. Um homem que contraiu a doença aqui mesmo, na cidade de São Paulo, e que tinha problemas de saúde. Mas outras mortes estão sendo investigadas. O homem com histórico de diabetes e hipertensão tinha 62 anos e estava internado em um hospital particular da capital paulista. Ele apresentou os primeiros sintomas no último dia 10. Foi internado no sábado e morreu ontem à tarde. Foi uma evolução rápida da internação ao óbito. Isso cria conhecimento para medidas e providências que devem ser tomadas. Além de confirmar a primeira morte no país, o coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus em São Paulo disse que o governo ainda investiga se outros quatro óbitos ocorridos na mesma rede hospitalar foram provocados pela doença. O resultado deve ser divulgado nas próximas horas. Como se trata de uma transmissão comunitária, as autoridades sanitárias acreditam que as medidas de prevenção devem ser reavaliadas. O governo do estado não vai se eximir de tomar qualquer conduta, seja ela qual for, que proteja o cidadão. Dentro da lógica, dentro da ciência, amparado por um grupo de experts. Nesta terça-feira, o governo divulgou um decreto estabelecendo situação de emergência por causa da pandemia. A prefeitura adotou novas medidas para evitar a proliferação do vírus. Entre elas, a restrição do número de pessoas nos velórios realizados aqui na cidade. Agora, apenas dez pessoas ao mesmo tempo vão poder participar das cerimônias. Foi definida também a criação de 490 novos leitos de UTI na rede pública de saúde. O governo paulista avalia que o surto de coronavírus deve durar de quatro a cinco meses e que, a partir da confirmação da primeira morte pela doença, serão sugeridos ao Ministério da Saúde mudanças no período de quarentena. Que diminua de 14 para 10. Faz toda a diferença no impacto da força de trabalho, especialmente na saúde. O governo do Rio de Janeiro declarou situação de emergência na saúde pública por causa do novo coronavírus. O decreto publicado hoje proíbe festas e sessões de cinema e recomenda o fechamento de shoppings e academias. Hora do almoço e a situação em muitos bares e restaurantes é a mesma. Poucos clientes e muitas mesas vazias. Paulo é dono desta lanchonete na zona sul do Rio e está preocupado com a queda das vendas. A tendência é cair muito mais, né? Cair uns 50, 60%. Então, a nossa preocupação é como pagar o salário, pagar a luz, pagar a água, os impostos, tudo bem, não vai pagar, mas e o restante, né? Um decreto publicado hoje no Diário Oficial recomenda que bares, restaurantes e lanchonetes funcionem com apenas 30% da capacidade. Esse limite de 30%, a gente entende que, na verdade, ele é totalmente razoável porque haverá uma queda natural de demanda. Necessariamente, as pessoas frequentarão menos bares e restaurantes. Haverá crise, mas a gente pelo menos consegue algum nível de receita para evitar desemprego. O governador Wilson Witzel também recomendou o fechamento dos shoppings e dos centros comerciais. Apenas as praças de alimentação deveriam permanecer abertas, mas nem todos acataram o pedido. Esse shopping em Botafogo, na zona sul do Rio, por exemplo, funcionou normalmente. Ontem, Wilson Witzel comentou a importância do cumprimento das medidas. Se nós agirmos, como outros países agiram, como a Coreia do Sul, esvaziando as ruas, esvaziando restaurantes, nós conseguiremos conter a proliferação do vírus e, num período de tempo maior, teremos condições de, em acontecendo contágio de pessoas vulneráveis, atendê-las nos hospitais, sem ter que escolher quem vive e quem move. Viaturas da Polícia Militar estão circulando pelas ruas pedindo que a população evite aglomerações. A Polícia Militar orienta que a população evite aglomeração nas praias e locais de grande concentração de público. Faça a sua parte. Por favor, fique em casa. O decreto também proíbe a circulação de ônibus interestaduais, que venham de estados com fluxo do vírus confirmado. O prefeito, Marcelo Crivella, também restringiu as linhas de ônibus intermunicipais. Além disso, os coletivos não vão poder circular com passageiros em pé. Desde que o governo do Rio de Janeiro adotou essas medidas para contar a evolução do coronavírus, muitas pessoas passaram a ficar em casa, por isso hoje o comércio estava bem menos movimentado. Na Saara, região de comércio popular do centro do Rio, o movimento hoje foi bem abaixo do normal. Logistas e camelôs lamentaram os prejuízos. As contas estão chegando, né? É, mas é fazer o quê? O importante é a nossa saúde. A maior procura era pelo álcool em gel. Alguns camelôs vendiam o produto, que está em falta nas farmácias. João Roberto comprou duas garrafas a R$ 25,00 cada uma. Absurdo. Isso aqui é R$ 4,00, R$ 5,00 no mercado. Já nos supermercados do Rio, o movimento aumentou nos últimos dias. E essa corrida às lojas provocou a falta de alguns produtos nas prateleiras. Segundo a Associação de Supermercados do Estado do Rio, no fim de semana houve um aumento de 9,2% nas vendas. Algumas lojas das zonas sul e oeste registraram um aumento de até 28%. Muita gente correu para estocar comida e algumas gôndolas ficaram vazias. Segundo a Associação, não há necessidade dessa corrida aos supermercados, porque a reposição das mercadorias está sendo feita normalmente. O único produto em falta é mesmo o álcool em gel. Mauro não está estocando comida. Ele foi comprar produtos para abastecer a mãe e a soga, mas ele não encontrou tudo o que procurava. A água já chegou agora, água de coco, algumas coisas que eu estou comprando para minha mãe e não tinha feijão, feijão que ela pediu. Em Minas Gerais, subiu para 14 o número de casos confirmados do novo coronavírus. A pandemia provocou a interrupção da maioria dos serviços públicos e privados, principalmente em Belo Horizonte. Assim como em muitas capitais do Brasil, o número de veículos nas ruas é cada dia menor. Nas calçadas e praças, quase ninguém. Acabei de sair da academia agora, não tem ninguém na academia. Já não tem mais aula, as crianças estão em casa, a gente está trabalhando em casa. O coronavírus mudou a rotina da população. Eu estou com medo de pegar ônibus, estou andando a pé, longe de todo mundo, ficando muito em casa. O sobrinho meu falou assim, agora a gente está lavando as mãos igual médico, que a gente lava por cima, por baixo. Aqui na Praça da Liberdade, um dos cartões postais da capital mineira, as atividades culturais estão suspensas. 15 museus vão ficar fechados por tempo indeterminado. Em toda a cidade, exposições, palestras e espetáculos em geral serão adiados ou cancelados. A partir desta quarta-feira, creches, escolas e parques municipais também serão fechados. Os serviços que não são considerados essenciais vão ser interrompidos até o dia 3 de abril. Bares, restaurantes e shoppings não vão funcionar. A ordem é evitar aglomerações. Principalmente se nós tivermos pouca ventilação, porque a não renovação do ar faz com que haja acúmulo de partículas virais e, obviamente, o aumento da chance de transmissão. Hoje, representantes de entidades de classe da segurança pública contrariaram as orientações e fizeram uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Dentro do prédio, as reuniões no plenário e nas comissões são realizadas só com a presença de deputados. Já a Câmara Municipal de Belo Horizonte foi fechada e todos os servidores foram dispensados depois que o vereador Gabriel Azevedo informou que está com o coronavírus. Até agora, Minas Gerais tem 14 casos confirmados da doença, 5 em Belo Horizonte. Outros 692 são investigados. O que nós criticamos e aqui fazemos um alerta é que não adianta você sair da escola para ficar de quarentena e ir para o parque, para o shopping, para aproveitar como se fossem umas férias comum. Então, aí a quarentena não teria valido a pena, não teria qualquer sentido. Oficialmente, são quase 300 casos de coronavírus confirmados no Brasil. Depois da primeira morte provocada pela doença, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pediu calma à população e planejamento dos estados para atuarem no combate ao Covid-19. Um vírus que tem se espalhado rapidamente entre os brasileiros. Ontem, eram 234 confirmações da doença no país. Hoje, 56 novos casos surgiram, totalizando 290 pacientes infectados no Brasil. A maior parte está na região sudeste, com 205 casos confirmados de coronavírus. O centro-oeste vem em seguida com 31. No nordeste, existem 30 registros, sul 23 e a região norte com uma confirmação. Hoje, o Ministério da Saúde passou a atualizar os dados por videoconferência para evitar a aglomeração de jornalistas e diminuir o contato entre os profissionais da área. E ressaltou que o expressivo aumento no número de casos suspeitos, que ontem era de 2.064 registros e hoje está em 8.819, é devido à dificuldade dos estados em checar caso a caso. No começo, tinha eficácia. Quando você estava com um caso aqui e outro caso acolá, você fazer um a um. A partir de uma semana para cá, as notificações, como você tem transmissão sustentada, é característico de uma fase em que o número de notificações de possíveis casos, ele fique muito alto e não se possa mais ir caso a caso, individual. Então, vai-se para o critério automático de caso suspeito e vai-se fazendo, a partir dos casos suspeitos, vai-se procurando fazer a testagem dos casos, através do exame de PCR-RT, confirmando e descartando. A maioria dos casos confirmados é em São Paulo, 164, e 33 no Rio de Janeiro. A média de idade é 42 anos. A partir do momento que você tem uma transmissão comunitária, a gente pode ver uma migração desse perfil para uma faixa etária de pessoas mais velhas e, portanto, uma taxa de letalidade maior. A gente só tem 16% dos pacientes na faixa de letalidade maior, que é acima dos 60 anos. Mesmo após a primeira morte registrada da doença nesta terça-feira em São Paulo, Luiz Henrique Mandetta admitiu que este cenário já era imaginado e que os meses de abril e maio serão primordiais em relação às medidas de restrição. Essa é uma doença que tem abalado sistemas de saúde do mundo inteiro. Não existe nenhum país do mundo com um sistema de saúde 100% preparado para ser em massa acionado para testes, para diagnóstico, para isolamento, para internações hospitalares, para internações em leitos de CTI. Então, nós estamos vendo países de primeiro mundo tendo problemas graves em relação a colapso de sistemas de saúde. E nós estamos procurando aumentar a capacidade instalada desses sistemas. Hoje, o Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério da Saúde, formalizou o processo de internação compulsória para o coronavírus. A portaria determina as regras de quarentena e outras medidas de prevenção contra o Covid-19. De acordo com o texto, agentes de saúde poderão impor medidas restritivas sem necessidade de autorização judicial. E quem se recusar a cumprir as determinações poderá ser preso ou pagar multa. A pena pode variar de acordo com a gravidade do descumprimento. O que nós esperamos com esse instrumento é a não necessidade de, a cada momento em que nós tivermos alguém que não está cumprindo com essas recomendações, nós temos que acionar o judiciário para obter êxito. Enquanto se vai atrás do judiciário, nós estamos perdendo tempo e essa pessoa pode estar fazendo um estrago na própria sociedade. Então, não é questão de arbitrariedade. É questão de cumprir o que está bem estabelecido nas portarias que isso não vai acontecer. A internação compulsória é um recurso polêmico, mas necessário nesta emergência. Não se pode admitir alguém com a doença que não queira ficar confinado ou hospitalizado, colocando em risco a vida das demais pessoas. Hoje, em todas as escolas da Rede Municipal de São Paulo, foi feito o dia D de conscientização ao combate do coronavírus. Desde ontem, as escolas de todo o estado começaram a suspensão gradual das aulas. Para frear a transmissão do vírus, a informação é o melhor remédio. E nada melhor do que as crianças para levar o conhecimento adiante. Nesta escola municipal, na Zona Sul de São Paulo, apenas 22 alunos participaram das aulas. Todos tiveram atividade sobre os cuidados para evitar o contágio do novo coronavírus. O Luca já aprendeu a maneira correta de lavar as mãos. Assim que dá para a mão, o pulso, e assim. Até o fim da semana, as escolas estarão abertas, mas a recomendação é que as crianças fiquem em casa. Pela manhã, o prefeito Bruno Covas visitou a escola e acompanhou as atividades. A partir de segunda-feira, nós vamos passar por uma interrupção das aulas até que seja apropriado. E a equipe da saúde volte a recomendar que tenha aula de novo aqui na cidade de São Paulo. E as crianças são nossas parceiras nessa informação fundamental de poder agora cuidar de si, cuidar dos outros. Hoje, na nossa rede, pela manhã, cerca de 70% das crianças não compareceram às aulas. O que mostra que, gradativamente, essas famílias estão compreendendo a necessidade dessa interrupção e desse isolamento momentâneo. Nesta semana, as aulas foram suspensas gradualmente em todo o estado. O que significa dizer que as escolas ficarão abertas para receber os alunos que não têm onde ou com quem ficar. As famílias terão até sexta-feira para se organizarem, porque a partir da próxima semana, as escolas estarão fechadas. A gente sabe que tem pais, tem mães que trabalham e que não tem como, de forma abrupta, mudar essa situação. Eles precisam negociar no trabalho, precisam ver na família quem vai cuidar das crianças. Então, isso está em curso, mas a nossa expectativa é que até sexta-feira esteja concluído. Para ocupar o tempo dos estudantes, o estado está desenvolvendo um aplicativo para oferecer aulas à distância, com internet gratuita. A secretaria está levantando vários recursos digitais e não digitais para poder passar as crianças, para que as famílias possam, em tendo as crianças em casa, apoiá-las no estudo, na leitura, na busca do conhecimento, para que elas também não fiquem ociosas em casa. O importante é seguir rigorosamente a orientação das autoridades de saúde. Preste atenção para não cair em vigarices ou notícias falsas de remédios milagrosos. Todo cuidado é pouco. Devemos enfrentar essa onda com todos os instrumentos possíveis, mas sem pânico, para não nos tornarmos reféns do coronavírus. No campo da economia, as perspectivas futuras, que iam muito bem, estão em xeque. Essas dificuldades econômicas são mundiais. O Brasil e o mundo fazem o que podem, embora haja mais perguntas do que certezas. Apesar disso, é preciso fazer. Estamos lutando no escuro contra um inimigo desconhecido. E agora vamos ao quadro É Política com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Oi, Boris. Boa noite. Olha, se tem uma lição que a história recente ensina é a seguinte. Quem tenta minimizar o coronavírus é obrigado a voltar atrás. Foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Hoje o presidente Trump admitiu até mandar cheques para os mais atingidos pela paralisia econômica. É dinheiro na veia dos americanos. Já no Reino Unido, após críticas, o governo mudou a estratégia e começou a instituir o distanciamento social. Aqui no Brasil, enquanto o governo federal, por meio do Ministério da Saúde e da Economia, anuncia medidas para conter a crise, o presidente Bolsonaro avalia que a histeria e interromper drasticamente a circulação de pessoas pode afetar ainda mais a economia e, consequentemente, a popularidade dele. Por um lado, ele até tem razão ao não incentivar o pânico, mas, por outro, é preciso cuidado. Tive acesso a dados de uma empresa que monitora as redes sociais e detectou um pico de reações negativas, inclusive entre apoiadores do presidente, depois de ele cumprimentar manifestantes no último domingo. Já hoje, na reunião de líderes na Câmara, Paulo Guedes enviou recado para tentar negociar a privatização da Eletrobras em troca da suspensão do contingenciamento, que é aquele congelamento de recursos que o governo faz quando vê que a conta não vai fechar. Mas não houve acordo, não tem clima entre os poderes. Amanhã é possível que finalmente saia aquele encontro entre Bolsonaro, Rodrigo Maia e o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Quem sabe, finalmente, uma luz no fim do túnel. O Comitê de Crise, criado pelo governo para monitorar o coronavírus, fez o primeiro encontro no Palácio do Planalto. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Congresso vai fazer votações à distância e prepara uma pauta específica para o combate à doença. Tanto a Câmara quanto o Senado vão começar a usar aplicativos que permitem a realização de votações remotas. Os sistemas vão reproduzir sessões dos plenários, onde todos os parlamentares podem discutir e votar os projetos. No Senado, o dispositivo já foi criado e começou a funcionar depois da publicação de um ato da mesa diretora. Para logar na sessão virtual, o parlamentar usará os três dígitos que ele já conhece, que ele já utiliza em todas as votações no plenário, somado a uma senha que lhe será distribuída. Já na Câmara, um projeto de decreto legislativo deve ser votado hoje, permitindo as votações remotas. Vamos votar hoje por acordo, já estamos organizando uma pauta dessa semana. Na próxima semana o aplicativo está pronto e a gente já começa a trabalhar com as regras do projeto de resolução que serão aprovadas hoje. O Congresso brasileiro fechou só na ditadura, não vai fechar mais. Também devem ser aprovados hoje pelo plenário da Câmara dois projetos de lei relacionados ao coronavírus. O primeiro permite o uso de recursos que sobraram de outras ações de saúde para o combate à doença. A estimativa é que seis bilhões de reais estão parados e poderiam ser utilizados. A outra proposta proíbe a exportação de produtos médicos hospitalares que possam ser necessários no combate à pandemia. A comissão externa da Câmara, que acompanha as medidas de prevenção ao vírus, prepara uma pauta com outras propostas. A comissão também defende o fechamento das fronteiras, medida apoiada por Rodrigo Maia. Eu acho que o governo já deveria ter fechado as fronteiras, acho que já deveria ter restringido os voos internacionais e já deveria ter restringido a circulação das pessoas, principalmente nos estados, onde a projeção é de problemas maiores, como o estado do Rio e o estado de São Paulo. Mas estas posições, elas são comandadas pelo Poder Executivo. É inevitável que a redução do dano na economia seja garantida pelo estado brasileiro. No Palácio do Planalto, o Comitê de Crise, criado ontem à noite para monitorar as medidas relacionadas ao coronavírus, fez a primeira reunião hoje de manhã. Estiveram presentes os secretários executivos de 16 ministérios, além de representantes da Advocacia Geral da União, Anvisa e Banco Central. O porta-voz da presidência falou sobre alguns assuntos tratados e disse que o governo monitora o risco de um eventual desabastecimento. Há uma preocupação do Ministério de Abastecimento, no sentido pecuário e abastecimento, no sentido de identificar possibilidades eventuais de algum produto, em algum momento, em algum local, ter dificuldade, ser dificultado o acesso por parte da população. É nesse sentido que eles estão trabalhando, mas não há nenhum tipo de preocupação pontual por parte do mapa nesse sentido. O presidente Jair Bolsonaro e os ministros que o acompanharam na missão aos Estados Unidos fizeram um novo exame de coronavírus. Apesar do primeiro resultado do presidente ter dado negativo, a indicação é que se faça novos testes uma semana e 15 dias após o retorno da viagem. Já no Ministério da Economia, depois do anúncio de medidas para injetar 147 bilhões de reais na economia, a preocupação é com o setor aéreo. O ministro Paulo Guedes falou com os diretores das empresas e deve anunciar medidas voltadas para o setor em breve. E a Câmara dos Deputados já aprovou há pouco o projeto que permite a votação remota. As duas propostas direcionadas ao combate ao coronavírus também foram aprovadas e agora seguem para o Senado. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que irá fechar a fronteira do Brasil com a Venezuela devido à pandemia do coronavírus. A decisão deve ser oficializada amanhã. Uma coletiva com Bolsonaro e os outros chefes de poder também deve ocorrer amanhã. O senhor é eu, é o ministro Toffoli, é o José Murti, o TCU, é o senhor Augusto Aras, o PGR e mais Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Para demonstrar que nós queremos, deixa eu terminar, por favor, para demonstrar a todos vocês que estamos unidos para combater um bom combate numa causa comum, que é a questão do vírus que chegará, como já chegou, mas não é motivo de pânico. Se o Brasil parar, vai ser um caos, vai morrer muito mais gente, frutos de uma economia que não anda, do que do próprio coronavírus. Eu não quero criticar nenhum governador, alguns estão tomando medidas positivas, outros estão se excedendo. Publica no Diário Oficial do D.O. de amanhã a questão de fechar, em especial, a fronteira da Venezuela, que é a mais sensível, não é um fechamento total. O tráfico de mercadorias vai continuar acontecendo. Você para a Rorema, se você fecha o tráfico com a Venezuela, a economia de Rorema desanca. E a propagação do coronavírus traz mais uma preocupação, a do desabastecimento dos hemocentros, os bancos de sangue. Hoje, o governo de São Paulo fez um apelo para que sejam feitas doações de sangue. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os estoques só duram para mais uma semana. A repórter Estela Freitas está em uma unidade da Fundação Pró-Sangue e tem mais informações. Estela, boa noite. Muito difícil sair de casa e ir para um ambiente hospitalar para doar sangue. Qual a alternativa? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Mas é preciso ficar alerta aí com algumas informações que eu vou passar agora. De acordo com a Secretaria da Saúde, os bancos de sangue estão operando com 40% da reserva necessária para atender mais de 100 instituições de saúde da rede pública. Isso está acontecendo, segundo o infectologista David Wippe, que é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, porque as pessoas estão justamente com medo de ir até os bancos de sangue para doar e pegar coronavírus. Mas ele garantiu que esses estabelecimentos são seguros, que mantêm uma rotina de esterilização, até porque pessoas doentes não podem doar sangue. Hoje o governo anunciou que os tipos de sangue O positivo, O negativo, A negativo e B negativo estão em estado de emergência, o que significa que eles só têm abastecimento aí para mais um dia apenas. Então, para você que tem bom estado de saúde e quer doar sangue, é preciso estar com uma boa alimentação, não ter ingerido bebida alcoólica ou alimentos gordurosos, ter entre 16 e 59 anos, pesar mais de 50 quilos e levar um documento de identidade com foto recente. Agora há pouco, a Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou uma nota dizendo que vai colaborar também para ajudar a suprir essa necessidade dos bancos de sangue. Então, alunos da escola de soldados vão doar sangue durante três dias a partir de amanhã. Serão mais de 180 doações. É preciso relembrar que é um momento delicado, então quem puder fazer a sua parte vai ajudar a salvar muitas vidas. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Em Belo Horizonte, os hemocentros também sofrem as consequências. Por lá, o estoque está quase pela metade. Com o primeiro caso confirmado de contaminação por coronavírus, Belo Horizonte entrou em alerta para o perigo de transmissão da doença. No banco de sangue, o número de doadores caiu quase pela metade. Os grupos sanguíneos negativos, eles são menos frequentes na população, eles estão em níveis muito baixos, próximo de 42% e também uma atenção especial para o grupo O positivo, que essa queda também está próximo de 40%. A gente precisa mudar essa situação. As pessoas que estão saudáveis, que estão em condições de fazer a doação, agendem a sua doação e venham nos ajudar. Hoje à tarde, a sala de doação estava assim, com poucas cadeiras ocupadas por doadores voluntários. Mesmo com receio, o Paulo fez questão de vir. Mais de cinco anos que eu dou o sangue, eu acho muito importante, né? Porque, na maioria desse momento, coronavírus aí, muita gente fica com medo de doar. Diante do medo da população, o desafio agora, no maior hemocentro de Minas Gerais, é convencer os doadores a ajudar a manter os estoques de sangue abastecidos. O sangue, ele é um remédio diferente de qualquer outro, né? A gente não consegue comprar, não consegue produzir. Então, há pacientes que dependem exclusivamente do sangue para ter o seu dia de amanhã, continuar as suas atividades. Eu vi também na televisão que os estoques estavam baixos. Então, por esse motivo, hoje eu vi. Há um problema que as autoridades vão ter que enfrentar. Se alguém quiser doar sangue, vai, além de ter que enfrentar uma viagem de ônibus, metrô, etc., se acotovelar com outros doadores numa sala de espera. E isso vai contra a recomendação de que as pessoas fiquem em casa, isoladas, para se proteger. Não vejo outra solução, senão recolher sangue na casa de quem quer doar. O Procon de São Paulo fez hoje uma fiscalização no comércio. Um dos objetivos é evitar os preços abusivos em produtos como, por exemplo, álcool em gel e as máscaras de proteção. Em razão do aumento de casos de coronavírus, Agnos cancelou o voo para o Chile, que já estava pago. Desde ontem, ele tenta pedir o reembolso. Mas só houve uma mensagem. O telefone encontra-se ocupado. Por favor, tente mais tarde. Vou tentar resolver com a empresa e se eu não tiver nenhuma solução com eles, aí eu aciono o Procon. As agências de viagens e companhias aéreas lideram as queixas no Procon de São Paulo. Em seguida, estão os preços abusivos na venda de álcool em gel e máscaras de proteção. O órgão de defesa do consumidor já registra cerca de 2 mil atendimentos relacionados à pandemia. Este consumidor relata que o vizinho pagou R$ 90,00 no álcool em gel. E ao invés de cobrar R$ 10,00, R$ 15,00, decidi elevar um preço só para ter um lucro em cima de uma situação delicada que nós estamos passando. De olho nos oportunistas de plantão, o Procon realizou uma operação hoje em farmácias e supermercados. Dos 30 estabelecimentos visitados, em 20, os fiscais solicitaram notas fiscais da compra de álcool em gel e máscaras. Em verificado que nos últimos três meses, até agora, houve um aumento do preço de venda do produto sem uma justificativa, o Procon vai autuar essas empresas. A multa pode chegar a R$ 10 milhões. Ao cancelar viagens e eventos, a orientação é procurar o Procon, caso haja dificuldade em conversar ou negociar com a empresa. O Procon tem entendido que, no caso de não haver a possibilidade de remarcar, que a empresa, sim, tem que reembolsar de forma integral o consumidor. O consumidor também pode postar a denúncia nas redes sociais, marcando o arroba Procon SP. O órgão está monitorando as redes sociais para otimizar a fiscalização. Nesses dias difíceis é que aparecem os gananciosos tentando explorar a necessidade da população. Os governos têm instrumentos legais para coibir essa forma de bandidagem e punir os responsáveis pelos preços abusivos. Inclusive, você viu, com multas e até o fechamento da loja ou da fábrica. A Polícia Militar de São Paulo recapturou 611 presos que fugiram das penitenciárias do Estado na noite de ontem. Quase 1.400 detentos fugiram depois de várias rebeliões por causa da suspensão da saída temporária da Páscoa, por causa da Covid-19. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram centenas de detentos correndo em fuga pela porta da frente do Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá, no litoral paulista. 577 internos conseguiram fugir após o motim na unidade. Os presos fizeram oito agentes penitenciários reféns. A rebelião ocorreu após a decisão da Corregedoria Geral de Justiça de suspender a saída temporária dos 34 mil presos que estão no sistema semiaberto do Estado de São Paulo. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que logo depois da ocorrência, o Grupo de Intervenção Rápida iniciou o trabalho para recapturar os detentos. Além de Mongaguá, houve fugas em outras três prisões, no Centro de Detenção de Porto Feliz, em Tremembé e Sumaré, no interior do Estado. Na Penitenciária de Mirandópolis, no noroeste do Estado, nove internos ficaram feridos após atearem fogo em um dos pavilhões. Ninguém fugiu. Enquanto o Grupo de Intervenção Rápida da Secretaria de Administração Penitenciária continua o trabalho para recaptura dos presos, a Prefeitura de Mongaguá realizou algumas medidas de precaução. Uma delas foi a suspensão das aulas de escolas e creches municipais nesta terça-feira. Além disso, o prefeito da cidade também orientou os moradores que não saíssem de casa até a última ordem. Recomendação que foi atendida. Nas ruas da cidade, pouco movimento. Muitos moradores estavam apreensivos. Então a gente fez a compra hoje já para ficar em casa tranquilo, para ficar saindo mais e ficar atento a tudo. O detento que for recapturado deve voltar ao sistema, em regime fechado. E no Facebook da RedeTV você já pode acompanhar nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch, o Histórias do Dia. Acompanhe. O RedeTV News fica por aqui. Boa noite. Uma boa noite para você. E aí E aí E aí E aí Tchau.